Continuamos no mar, mas agora na regata Transato, prova que Francisco Lobato lidera a classe dos barcos de série após 4 dias de competição. O português está a fazer uma prova de nível entre os 84 voleiros participantes e tem chegada prevista ao Fonchal amanhã, depois da hora do almoço. Nos protótipos lidera o francês Henri Paul Chipman. Esta regata saiu de França no dia 13 de setembro e tem as primeiras chegadas ao Fonchal previstas então para amanhã. Nesta primeira etapa os participantes vão cumprir 1.100 milhas até a Madeira e depois mais 3.100 até Salvador da Bahia no Brasil que é a última etapa desta regata.